Porque, na verdade, eu acho que toda vez que você está... Eu acho que sexo, aquele momento que você encontra uma pessoa e você, sei lá, toma um negócio ou não toma um negócio e começa a olhar, eu tenho a tendência a entrar muito naquele momento, naquela experiência que eu estou vivendo e achar uma beleza muito grande ali naquele objeto de desejo. Porque eu acho que o sexo é um presente que você dá para o outro, é um presente que recebe do outro, que eu acho muito bonita essa relação de troca. Eu realmente acho, essencialmente, muito bonita essa relação que você dá o seu corpo para outra pessoa e recebe o corpo da outra pessoa. Então, em geral, quando eu estou consumando o ato, eu me emociono.